Ei! Opa! 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 Boa tarde, tudo bem? Gente, é aqui o resort da dona Graça? É. É. Engraçado, porque disseram que era uma montanha cheia de verde. É cheia de verde quando não capina, né? Mas lá pra cima tu encontra também... Tu encontra lá pra cima um bando de verdinha também, chamada Ludmilla. Michael! Eu não preciso, meu amor. Tá toda arrumada pra receber a repressão, não. Ô, Prit, mas é justamente isso. Você vai ser o primeiro contato com o cliente, entendeu? Você vai ser a cara do empreendimento. E qual o problema? O problema é a tua cara de sofrimento. Ah, Michael. Desculpa interromper, mas vocês estão falando do resort? Ah, chegaram! Oi! Oi! Muito prazer, nascido, Prit. Bem-vindo! Piacere! 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 Eu me chamo o Prit e eu vim aqui pra receber vocês. Oi, oi! Com licença, com licença. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você vai, filha? Bonito? Tudo bom? Essa é a Márcia, minha esposa. Tudo bom? Como é que vai? Graças a Deus. Eu sou o Aguinaldo. Que bom, que bom, Aguinaldo. A senhora é a dona Graça? Eu sou eu mesma, a Graça. Prazer. Vocês devem estar assustados, né? A Brit? A Brit é uma espécie de carranca, tá? Aí a gente passa ela no corpo pra afastar o mau olhado. Vai, 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 vai. Estou pesada. Isso, é. Tá bom? É melhor que só o grosso. É... E aí agora você está preparado limpo pra ter só o lazer, né? Vocês são um casal que veio por conta do anúncio, né? Somos nós. Ai, que pena. Porque nesse lugar o casamento de vocês está com os dias contados. Mas como assim? É... Contadas as diárias. Porque aqui é um lugar muito... Vagabunda. Porque aqui é um lugar muito... É muito concorrido, né? Então assim, aqui tudo é contado. É a comida, né, Branca? É. Mas no caso assim, a gente não tá vendo ninguém aqui mesmo. Ah, porque eu não comentei... É porque os pessoal... Tá tudo nos chaléses, tá? É porque aqui os chaléses é em forma de barraco. É. Pra manter a temática da favela. Que incrível. A ideia é maravilhosa. Né? No anúncio tinha um tobogã. Eu não tô vendo o tobogã. Mãe? Tobogã? É... Atrás das escadas ali na frente da casa da Regina, é... Tem um tubo aberto. Tá. Que máximo! Mas dá na piscina? Não, no esgoto. Ah, tá. No esgoto por conta da história... Só um pouco de humor. É pra manter a temática. Não quer ir lá pra dentro? Não quer ir lá pra dentro? Pra gente ver o restante do resort? Não quer ir lá pra dentro? 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 Vamos lá... Deixa eu ver lá... Posso soltar raló? Solta, solta... Ai... Que máximo! Caramba, caramba! Olha, olha como é a decoração pra manter o ar do bangalô. Muito legal, né? Aqui, como vocês podem ver, tem um monte de surpresa, né? Tipo quais? Se eu te contar, não é mais surpresa. É, gente. Você vai pedir pra não ser ignorante pro hóspede não ser avaliado com menos de cinco estrelas, tá bom? Claro. Extraíso. Ah, o Maico. O Maico, ele é o nosso... Nosso zerador, zerador. Ele é zerador. Concierge. Vamos usar concierge, que lá no Vai Que Cola deu super certo. Então é ele que recebe as malas. É o que recebe de mala, isso. Se você quiser, eu posso segurar a mala do seu marido. Pode voltar. Volta, nem entra. Nem entra que a gente vai ter uma DR lá fora. Ah, vai mesmo. Vai mesmo. Já volto aí, gatinho. Vai mesmo. Júlio, César, vai... Passou. Vem cá, vocês servem café da manhã? Café a gente tem dois opção. A ruim e a péssima. A brincadeira dele. Eu gosto de fazer com as que eu mesmo arrisco. Ai, que barato. Conta uma piada para nos alegrar. Uma piada. Vai alegrar... Que eu quero ver o meu vovô aqui. O que é o que é? Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde. Um pink green. ... Ai, que boba maravilhosa. Que maravilhosa. Ah, quem não me tenta! O que é um pontinho preto no morro? Um pontinho preto no morro. É um pelo encravado na minha chubaca. Ana Graça, vamos só voltar um pouco, assim, no assunto. Quais são as duas opções do café? Ah, é... pão com manteiga. Pão com manteiga. Tá, mas é só isso? Não, tem a chapa. Eu vou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tecnologia pura, tecnologia pura. Coisou, tá? Usa o peso do corpo. Dá uma pressionadinha. Tá. Mas, no caso, é na tábua de passar. É, na tábua de passar porque ela... Eu já falei da porra da temática, tá repetitiva, né? Temática da favela. Graça, mas assim, tipo, almoço. O almoço é alacarte? Não, é comida mesmo. Entendeu? Tá bom. Entendi. Uhul! Falando de comida... Ela trabalha na cozinha? Não, é a galinha. Não, 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 não. Eu falei errado. Desculpa, Sonayra. Ela é a nossa massagista. Eu posso usar seu banheiro? Ah, só ia te falar um negócio. Quando você for usar o banheiro, se for aquele descarrego forte mesmo, vai dando descarga, se não entope. Tá bom? Tá, tá bom. Ô, Brite, acompanha ela lá, por favor. Ela não sabe se limpar sozinha não. Por acaso, agora eu fiquei cuidadora? Não. Desentupidora. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Obrigada. Nada. Que isso. Vai. Ei, boi. Ei, boi. Vai lá, qual é? Quer falar comigo? Pode falar comigo aqui. Quer falar alguma coisa, brother? Eu quero falar com ela aqui, porque eu acordei com uma baita dor nas costas. Que bom que você tá aqui. Tem dia que tu não pode nem amanhecer, brother. Olha... Tu vai fazer isso? Eu trabalho com todos os tipos de massagem. Eu trabalho pontos de pressão. Tiro qualquer dor. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer dor. Qualquer lugar que eu quiser. Qualquer lugar. Então, você me aconselha a fazer uma massagem? Eu te aconselho a perder os dentes, brother. Esses dentes tortos, feios que tu tem. Tem um barco saindo dele de esgoto, brother. O que é essa, moço? Ei, ela não apresentei, né? Moça? Ela é agressiva porque é prof... Porra? É professora de MMA. MMA. É, eu adoro MMA. Matar marmanja assanhado. Deus do céu! Eu sou eu, garoto. Esse banheiro parece uma sauna. É dois em um. É igual ao shampoo condicionador? É banheiro e sauna. É, eu tô vendo, né? Porque, no caso, eu tô sonhando igual uma porca. É ótimo pra estourar cravo. Bolsonaro, caiu ali um querobel e um supino. Você ouviu? Vamos ali. Olha, Marraia, tem que ser rápido porque eu tô no meu horário de trabalho. Você sabe, né? Você tá folgadona mesmo, tá amarrenta, né? Rápida, ela quer resolver. Você vai resolver desse jeito aqui as coisas. Assim como, Marraia? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Tá fazendo o teu trabalho? Nada, maluco. Eu não tiro o olho de você. Eu vou dar um tapão atrás dele que o olho dele vai saltar, meu irmão. Tu vai ver o que é. Para! Para! Para, pelo amor! Para! 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 Vamos para o... Vamos para o porra! Cadê o amor dessa casa, porra? Olha, Graça, não se mete, viu? Que isso? Como é que é? Ela falou não se mete? Como é que é? Ai, a minha mãe... Olha aqui, tu não tá falando com as tuas amiguinhas não, hein, Sonaira? Tu não tá falando com a Alicinha Gacha Foch, tu não tá falando com a Priscila Rackmachini, tu não tá falando com a Bianca Supino Reto não, hein? Olha, sogrinha, desculpa, mas é que a Marraia não quer me deixar trabalhar. Vê se pode isso, sogrinha. Marou com isso, Marraia. Acabou essa história de homem mandar e mulher. Acabou. O que foi isso? Ouviu? Ouviu as sábias palavras de minha mãe? Nada de me mandar, querido. Eu sou uma empandeirada, tá bom? Ele não ouve! Ovo. Olha aqui, faz uma pensada. Ela é empoderada mesmo, porque hoje em dia a mulher ganhou o seu lugar, porque mesmo quem andar pelo Vale das Sombra, não importa se é mulher ou se é homem, que salveado, porque o viado é a Alci, a hora é essa. Mateus, versículo 7. Entendeu? Em outras palavras, ela tá querendo dizer que entre quatro paredes, meu querido, vale tudo. Eu não posso realizar todas as suas fantasias. Michael! Destruidor de sonhos mesmo. Ah, que bom, que bom. Tem que parar com isso. Quem tá com essa mania agora? Vem aí esse fantasioso de salada. Foi. Salada? É, pra receber o palmito. Onde eu consigo roupa de banho? Ai, mãe. Ah, eu deixei aqui pra secar, filho. Só um chantinho, tá? Olha a roupa de banho. Eu botei aqui a roupa de banho, todo dia que ela tava com... O moço que tinha usado, aí eu botei pra secar, porque aqui é favela. Todo mundo usa as coisas de todo mundo, né? E aí tinha um negócio que tava com um cheiro forte que o mofo deu. Sai! 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 Meu Deus! 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 Para adorar! Vou quebrar seu braço. Então, calmem! Não, tá errado, Michael. Não é calmem. É calruman. Caluman! Olha, eu vou te soltar pra quê? Pra você se engraçar com aquelazinha lá, sem sal? Para com isso, Conan! Eu estava tentando amarrar o biquíni dela, brother! Amarrar o biquíni dela? Mentira! Esse biquíni da minha mulher não tem laço. É, então na tua cabeça tem chifre, né? Porque... Olha, Marraia, eu vou te matar. Eu vou te matar agora, Marraia! Eu vou te matar! Calma! Olha só, a gente não devia ter casado. Eu te falei que pra casar tem que ter um negócio chamado confiança. Se não tem confiança aqui, não tem que casar. Isso! Eu falei isso pro Maico, meu noivo. Confiança! Cala a boca! Cala a boca, viado! E você acha confiante em você? Você acha que eu não vi você olhando pra ela, pra bunda dela quando tava subindo a escada? Pra bunda de quem, gente? Ah, para! Olha aqui, DR não tá encruzando o pacote, tá bom? Então, olha aqui, por favor, eu quero o dinheiro da diária. Dona Graça, com todo carinho e respeito pela senhora, que dinheiro de diária! Eu não consumi nada, a toalha que você me deu mofada, eu nem usei! Ah, é? E essa luz tá acesa por quê? Você acha que vem de Deus? Que a luz não se paga? Porra, eu quero dinheiro! Um abraço pra todo mundo e olha só, o negócio aqui... Isso aqui não é surro, bão de molonha, não! Abraço? Ele quer me dar abraço? Um abraço!